Bom dia, gente! Nós estamos indo para o Rio de Janeiro E eu já passei na The Coffee Pegar meu café preferido Agora eles estão fazendo café com leite de aveia, cara, é muito bom E agora a gente vai ficar 4 horas na estrada, 4 horas e meia até chegar em Paraty Tá bem melado embaixo E... A provisão do tempo tá pra chuva, mas eu espero que... Que São Pedro seja bom com nós, entendeu? Não, não? Eu vou já ir, né? O Alex tem uma Waze em inglês Ele não gosta de português no GPS Na verdade, eu amo que ela me diverte Você vai chegar no restaurante do Rio de Janeiro Ai, eu tô viciada em vela Eu fico em vela Será que eu vou levar? Aqui é o cardápio deles, aqui é a opção vegetariana e vegana Como a sua opção de colocar o filé de tuto, costalinhas e porco, entendeu? Você vai colocar, Alex? Não Muito delícia Obrigada Gente! Esse aqui é um kiwi de abóbora com berinjela Desculpa, mas vocês não tem noção do que tá isso aqui O do Alex tem comentários Eu já tô querendo comer e tem queijo ali, eu já comi um pouco e tá muito bom Aqui tem cranberry Acho que é cenoura com curry, que não dá nem pra sentir o sabor dos vegetais Porque tá bem forte o cara, mas tá muito bom Esse kiwi aqui tá muito bom Mas o meu prato também tem lavanda E nós vamos no campo de lavanda depois, né? Agora nós vamos visitar um lugar de artesanato, cerâmica, mas no topo do morro ainda Eu amo quando tem esses negócios no chão Eu me sinto que eu tô descobrindo o tesouro Cidade de plantes Nossa cara, eu amo isso, sério Tem um ímã de geladeira de gato, sabe? Pô, eu tô me sentindo num tempo zen aqui Lembra que eu falei, Alex, que meu sonho é comprar um jogo de chá desse aqui? Hum Gente, isso aqui tem muito vibe do Japão Tipo, as coisinhas de chá, o bambu Nossa, nunca queria dizer que aqui é São Paulo Eu tô muito feliz, gente, eu comprei uma xícara que parece uma xícara lifada Ela é azul com dourado e ela brilha A gente chegou na lavanda e ele tá fechado Talvez na volta ele esteja aberto? Talvez Olha a calota Olha a calota Oi Eu tô me sentindo tipo Indiana Jones Daqui a pouco vai aparecer um macaquinho aqui brincando com as calotas do carro Olha a calotas 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 Onde é que a gente vai ocupar? Ah, será que tem outro ônibus lá na frente fazendo fila? Nossa, essa estrada é perigosa Uau Muito obrigado Muito obrigado, caminhão Isso é muito legal Isso é uma linguagem buzinês? Sim É muito obrigado? Sim Lex, olha que lindo esse lugar Meu Deus, que lugar é esse? Olha, tem uma estátua Oi Moço, o perigo está na estrada inteira Passagem para um veículo Meu Deus, como é que passa dois veículos aqui? Vou ver se a gente tem calota aí Que moleque, seu carro é foda Fala pra tua mãe que o carro dela é muito bom Olha, tem que ter um carro muito bom pra vir pra Paraty, tá? Só pra avisar Olha que alota de Piedra de Natal Gente, você não sabe que a gente tem que ficar no meio da floresta No meio da Mata Atlântica, entendeu? A nossa pousada é pra ser aqui, olha Você chegou ao seu destino Rosada OAC Party É isso, Lex Gente, nós chegamos no nosso chalé Olha que bonitinho Eu já vi macaquinho, entendeu? Tem vários animaizinhos aqui, cara Tem banana Tem limão Eu estou fascinada, sério E tem uma cachoeira ali atrás É tipo assim Zen total, entendeu? Deve ser muito bom meditar aqui de manhã Acostumando com esse clima úmido Porque eu estou me sentindo afogando, entendeu? É tão úmido que está esse clima E a parte de fora... Sério, gente Pelo amor de Deus Eu vou fazer yoga aqui, olha Eu não trouxe meu tapete Mas eu vou usar minha toalha de praia Aqui temos o mapa do planeta da terra Que eu não tinha reparado Gente, olha que fofinho Eles acabaram de trazer os cafés da manhã aqui No chalé Eles tem a opção vegana, vegetariana E normal, né? E aí a gente pediu a opção vegana Nossa! Que cheiro de banana É aquela... Que brilho que o senhor quer de banana? Eu estou indignada aquela que está achando semente de mamão Olha, a gente sempre come semente de mamão Gente, quem quer cagar Come semente de mamão Tem fibra, entendeu? Sério, a melhor coisa Aí você come a parte superficial do mamão com a semente Sem morder E aí depois você põe aveia e canela E aí você come Você está fazendo isso porque eu preciso cagar? Não Eu acho que você fez isso sem saber Também Para você comer de colherada? Aham Gente, vocês não tem noção o que é andar de carro nessas pedras Tipo assim, não dá Demorou Ai, que lugar lindo Tô encantada Que nostalgia Tocada e queijadinho Que lindo aqui, né? Nossa, quanta gente Eu achei o vestido perfeito Eu achei o vestido perfeito para mim Esse aqui me chamou só por Thai Meu Deus do céu, eu amo curry verde Sério, quem for provar comida finlandesa, prova curry verde Olha, tem vegetariano Nunca vi Thai vegetariano Aqui achamos um restaurante que parece de novela Entendeu? Imagina que legal a sua casa ser assim Você está no centro histórico de Paraty Você abre a porta Olha o negócio dos turistas, né? Todo dia na porta É tipo aquelas pessoas que moram naquele Naqueles bairros de Londres Como que é aquela que tem as casinhas coloridas? É Notting Hill Nós vamos jantar no Thai Ai, que fofinho Meu Deus, é uma floresta aqui dentro Depois de 25 minutos olhando o cardápio Eu decidi que eu não vou pegar o curry verde Com muita dor no coração Porque hoje eu vou pegar a salada do papaia verde Que eu vou dar mais uma chance para essa salada deles O que parece que a comida é boa, não sei E esse é Tonka Que é uma sopa de leite de coco com legumes, cogumelo e coentro E o Lex vai pedir um rolinho de primavera que ele ama E outra salada do papaia Esse lugar é muito legal Adoro a decoração, todo colorido Tem um jardim lá atrás Esse chá de limão com capim cideira Está surreal Né? Uau Não dá para enxergar nada Uhul Aqui chegou a nossa comida A salada de papaia É a minha sopa Esse rolinho está com cheiro muito bom E o Lex iluminando Gente, isso aqui é papaia verde Com molho agridoce, apimentado E com amendoim Isso aqui está muito bom, vocês tem que ter noção Mas as coisas preferidas da comida finlandesa São sempre os currys e as sopas Porque eles usam muito leite de coco E fica bem cremosinho e mais adocicado Aqui tem vegetais, cogumelo Ai, está muito bom Ai, que bonitas Gane Eu amo canga Vamos ver canga Gente, está tão quente que não dá para aguentar com a de máscara Essa sua é minha? Minha porque tem base Quer dizer, não é base É protetor com cor Estamos passando por Trindade A gente acabou de comer Então eu estou lesada para K7 K7? K7 Eu estou apaixonada É muito bonitinho aqui Agora nós viemos para a praia Nossa, está uma ventania A gente chegou junto com a chuva aqui Daqui a pouco a chuva vem Eu comprei uma canga de flamingo que vai voar Acabei de comprar essa canga Ai, que saco Mano Nós viemos correndo porque começou a chover muito forte e está havendo uma chuva, entendeu? E eu não sei quando vai sair a estrada, porque em cima da mão fica tudo com aquela neblina, sabe? E é isso, velho A gente veio aqui para a praia do Cão Morto, de ex-nome Para pegar um barco, para ir para a Ilha do Pelado Tem duas ilhas, Ilha do Cedo e Ilha do Pelado Mas como já está começando a chover, a gente não sabe como vai ser Então a gente vai para a praia do Pelado para ver como é Que é para ser bem bonito E provavelmente vai começar a chover E aí a gente vê o que a gente faz, né? Porque toda praia que a gente vai, chove E a gente sai correndo A gente sai e volta, entendeu? A gente sai e volta A gente vai pegar aquele barquinho ali e ir para uma dessas ilhas que eu não sei qual é Que é a Ilha do Pelado Está começando a chover Eu já estou acostumada, entendeu? Ontem quase saiu voando junto com o Guarachuba Uhuuu Que legal Só tem nós Só Tchau 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 Tirar Ah, eu quero fazer stand-up, eu amo stand-up A gente andou bem pra longe, a área das pessoas E chegamos até o fim da ilha, na verdade Porque não tem como a gente passar, a não ser que a gente entre aqui Não vai dar certo, entendeu? Não vai dar O Lex vai tirar uma foto minha aqui Né? O portal das fadas Amo essas flores Agora a gente está indo pro outro lado Tem cadeira, não é deserto E tem conchinha Tem pra entrar Ai gelou Muito fria Entrei Olha, mostra que lindo que estava aqui Aqui a gente está no mar É só para os fortes que conseguem essa vista Ali é um taxi, ó É preciso pegar um taxi também pra voltar Ou a gente pega um stand-up e vai até lá E a gente deixa o stand-up lá e vai pra casa E aí a gente já faz o stand-up Vamos Você está vendo uns estalinhos dentro da água? Tá louco é? Não tem tubarão, né? Não, uns estalos Ah, deve ser do barco Agora fica preto Agora fica preto E tem mais um pão Ai que eu achei que ia ser pequeno Eu ia pedir um pão Cara Gente, olha que bonitinho esse lugar aqui A gente achou E o café deles é muito gostoso Eles tem a precisão de dente vegetal O mundo é de aveia E é maravilhoso Caputino Meu Deus são Música Sim É o cacique de ramos Cantor de todos os ramos Cantos passarinhos das manhãs E lá O santo é a alta bandeira O de baixo está a mariveira E até está a mariveira Música 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 Uau, olha isso Música Música Aqui é o canto da calmaria Que eu estou precisando Será que dá para andar? Eu queria andar no meio da lavanda Meu sonho Imagina eu ir correndo no meio assim Mas é de fazer um misto branco assim E aí corri no meio da lavanda Ale Cri, olha aqui Estou chundindo aqui Estou chundindo Está chovendo na minha cara Olha que bonitinha a casinha que tem lá É o lugar que deve ser Vai ter café também Música 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 Música